Olá, meu anjo! Você está ligado com Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que hoje eu vou mostrar para você como eu estou obtendo sucesso na plantação dos meus galhos. Então, venha comigo! Isso aqui são alguns galhos que foram podados nas plantinhas. Esses galhinhos já estão com três dias. Como você pode ver, já está cicatrizado. Agora eu vou preparar eles para plantar. Aqui eu já estou com o meu substrato todo prontinho. Tem aí no canal ensinando como fazer um bom substrato para a sua rosa do deserto. Então, pode usar ele. O que eu vou fazer? Pegar esse galhinho. E agora, a mesma grossura que é o galho, eu procuro algo para poder furar o substrato. Então, em média, dois centímetros de profundidade. Olha aí, como você pode ver. Eu coloco aqui e dou uma apertadinha. Com muito carinho, agora eu vou com os dedinhos, olha. E aqui é que está o segredo para você obter um grande sucesso. Isso aqui nada mais é do que o endolio butílico do enraizador do feijão. Vou deixar aí para você no link, o link, desculpa, o link de como fazer o enraizador. Que é para produzir o endolio butílico, que é esse líquido aqui, que vai fazer com que os meus galhinhos enraizem. Eu vou colocar esse endolio butílico a cada cinco dias. Ou quando eu perceber que ela está sequinha. Daqui eu vou colocar na sombra. Quando estiver começando a brotar as folhinhas, como estão essas, daí você vai saber que é o momento certo de parar de colocar o endolio butílico, que é o enraizador, o hormônio enraizador, feito a partir do feijão. Você faz, tem todo um processo, aí você pode fazer, colocar na geladeira e ficar colocando. Pronto, aqui vou deixar na sombra. A cada oito dias eu coloco para pegar um solzinho de sete às nove da manhã. Só vai ficar diretamente no sol quando já estiver assim. Aí quando já está nessa fase aqui, depois eu vou fazer outro vídeo repassando para você o que eu devo fazer para poder ela ter uma boa floração. Olha como está linda essa planta. Aqui simplesmente foi um galho que eu plantei. E ele já está em média com dois anos e meio. E olha como está o caldex, que é chamado pinceu do caldex. Tudo que não é real, é chamado pinceu do caldex. E olha aí. Nunca jogue o seu galho fora, porque ela pode se transformar em uma linda rosa do deserto, como está essa aqui. Só quem conhece sabe que essa planta realmente foi de um galho. Porque ela sempre vai, olha, roliçazinha aqui, né? Retinha. E aqui é que vai se transformando os caldexinhos gordinhos, que é chamado pinceu do caldex. Então é muito interessante. Você nunca jogar o seu galho fora. transformar em um lindo pé de rosa do deserto. Olha como está essa. A fase dessa aqui, essa daqui já está com um ano e meio. Eu pudei ela agora, olha, já está brotando. Olha aí, que coisa linda. Foi mudado, feito o levantamentozinho do pinceu do caldex, para poder ela se transformar também em uma linda rosa. Daqui três meses, ela já vai estar florida. Depois eu vou mostrar para você. E olha essa aqui, olha. Essa daqui já está com quase três meses. Isso aqui é um galho. Olha que galho mais lindo. Isso aqui, daqui uns dias eu já... Depois, após essa floração, eu já vou mudar para outro vaso bem maior. Porque aqui ela já está transformando, né? A raiz dela num caldexinho, que é o pinceu do caldex, que a gente chama, para poder ela ir se transformando em uma linda rosa do deserto. É isso aí, meu anjo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quero agradecer imensamente a Deus. Quero agradecer a você, o seu carinho, o seu amor. E quero dizer para você, que se inscreva em meu canal. Não deixe de pedir os seus amigos para colocar em suas redes sociais para que a nossa família cada vez cresça mais. Eu tenho um carinho muito grande por você. Você é a minha segunda família. E hoje, eu quero mostrar algo bem interessante para você. Eu coloco o nome nas minhas plantinhas. Então, hoje, as pessoas homenageadas, quem tem o nome Valéria, quem tem o nome Letícia, quem tem o nome Giovanna. Olha aí, que coisa linda. Se sinta homenageada por mim. E se você quiser que eu lhe homenageie com alguma dessas plantas para colocar o seu nome, deixe aí nos comentários, que com muito amor e carinho eu vou escolher as mais belas e colocar o seu nome. Isso é uma forma carinhosa de cuidar da natureza e um carinho que a gente tem por você. E meu muito obrigado e fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí Abertura